Estamos reunidos nesse momento porque acreditamos que somente juntos, educadores, gestores públicos, representantes do terceiro setor e da academia, seremos capazes de atuar de forma mais consequente e transformadora. Eu acredito que as boas práticas de gestão são princípios universais, que podem e devem ser aplicados nas escolas e na construção de um projeto de educação para o país. A gestão lança luz sobre os processos de aprendizagem e ajuda a produzir evidências sobre avanços e estagnações nesse processo. O projeto Jovem de Futuro do Instituto Unibanco, iniciado em 2007, foi criado, implementado e é permanentemente aprimorado, seguindo exatamente esse princípio. A sociedade espera dos novos governos, antes de mais nada, um exame rigoroso do impacto das políticas educacionais. Itens como supervisão, monitoramento, acompanhamento, planejamento, devem estar sempre presentes em qualquer campo da gestão pública, inclusive na área da educação. Uma ideia simples, mas que essa evidência primordial que a gente está querendo discutir é a evidência sobre o direito à aprendizagem. Como é que a gente trabalha com a máxima densidade possível das ciências, nos seus múltiplos olhares e métodos, a serviço de produzir soluções que sejam aplicadas? É no tensionamento entre o conhecimento prático de cada gestor e no tensionamento do conhecimento técnico e analítico gerado na ciência que a gente vai sofisticando esta modelagem de pensar o impacto. O impacto de um projeto, o impacto de um programa, não é uma diferença entre antes e depois. Não é tudo que mudou. É aquilo que mudou por causa da minha intervenção, por causa do meu projeto. Mas qual é a magnitude desse impacto? Quer dizer, como já foi falado, a magnitude desse impacto é meio que perto de 5 na escala Saeb. É como se, tendo acesso a esse programa, os alunos têm um ano a mais de aprendizado. E o investimento em ciência e pré-educação pode ajudar as políticas públicas que trabalham em outros aspectos absolutamente relevantes, indispensáveis e cruciais. Com esse objetivo, a gente criou, em novembro de 2014, que eu falo, a gente é um conjunto de pesquisadores de várias universidades do Brasil, uma rede nacional de ciência para a educação, chamada Rede CPE. O nosso objetivo é tentar contribuir para essa ponte entre a ciência e a educação para que a gente possa construir um diálogo entre os educadores e os cientistas não é sobre a ciência em si mesmo sendo salvada. A ciência tem um processo sistematico de ser conduzido. O que precisamos fazer é voltar a utilizar isso de maneira que deve ser utilizada, seguindo o processo, não respondendo diretamente a questões que são geradas em um ecossistema de investigação científica interdisciplinar e que seja contínua. Ou seja, uma participação ativa da comunidade interessada, do gestor público, que vai apresentar as perguntas relevantes para o desenho de políticas públicas, contribuição com seu conhecimento prático e intuitivo, depois trazer à comunidade científica, articular as diferentes formas de conhecimento e gerar concordância sobre a evidência que é considerada, evidência rigorosa e evidência que pode efetivamente pautar o desenho de políticas públicas. So, não é só pesquisa, é experimentos e consulta pública e trabalha com os stakeholders. Mas é também importante lembrar que a evidência política é uma aspiração em vez de um resultado de um resultado. A política de decisão de fazer é necessário, é necessário um mistério de ciência, valor, preferências e prejuízo sobre a eficiência e a legítima. As eu disse antes, o objetivo da evidência é desenvolver educação e apoiar o aprendizagem. E a evidência também produz informações para a decisão de decisão de local, regional e nacional de decisão de decisão de fazer educação e também para o trabalho de desenvolvimento para a comparação internacional. Um elemento que eu quero mencionar é que a evidência como serviço é como um puzzle com várias partes diferentes que fazem isso muito complexo. First of all, we need to know what the objective of the education system is. Normally, education systems in Latin America are designed for the winners, for those that are more influenciable, that can influence more education, the education policies. But they normally leave out very disadvantaged populations, which can be the black populations in Brazil or the indigenous in Mexico or the indigenous in Peru or Chile or Colombia. And if you expose those children to an excellent education system in theory designed for the winners or even for the average of that country, that is something totally head to failure because it doesn't adapt to the conditions of the children. It's that in education, as far as we can tell from the data we have, there is no magic bullet. So there is no intervention really that works everywhere at any time. There are no off-the-shelf solutions. Even cash transfers, you say, okay, it works fine in Mexico and Colombia. Therefore, I'm going to implement the study in Sao Paulo. Por que é que alguns aspectos do programa funcionam e outros não funcionam? Será que eu devo eliminar parte do programa? Que aspectos necessitam reforço? Será que eu devo redesenhar o programa para melhorar um componente? Como melhorar resultados? Como replicar? Uma forma será avaliar modalidades adicionais dos programas. Isso é bastante difícil, mas basicamente envolve construir avaliações mais complexas. Por exemplo, se tem um programa que ao mesmo tempo envolve dar manuais novos para as crianças, mudar o currículo e treinar professores, então talvez vamos fazer três programas então. Educators will make decisions with or without evidence. And so, what are you going to do in the meantime as the evidence base is growing? You've got to get information to educators. In the United States, the production of systematic reviews and the emphasis on randomized controlled trials and QEDs has taken hold. It's not ephemeral. It's not temporary. It is not a fad. It has real staying and holding power and is only growing. And now it has moved to South America and I would expect it to do the same there. I would really encourage you to think about practice guides as a way to bring experts together, make actionable recommendations so that decision makers can take action, but at least put the health warnings on those recommendations saying, hey, here's what experts think work, but there's very little evidence for it. and what we found in the U.S. that that actually stimulated production of evidence under those recommendation areas. But, in the real life, many factors are altered at the same time and the interaction, the combination of everything at the same time may not be simply the sum of the factors, the impact that we find here. The meta-analyze is always concerned with studies of causality, because we want to know how to do politics, if we do interventions with impact on this. Do we expand this policy or not? Do we move to other places or not? So, these types of studies are important for this. So, we seek to identify, isolate and quantify the magnitude of the impact, of various factors, determinants, in the case here, of aprendizados, and build a map of these impacts. I don't believe that only evaluation of impact will bring information relevant for us to think about the public policy. We need, before it, this type of knowledge that is being produced, that has been produced in education schools in the world, and that I would like to be produced in the education schools in the world. So, we need, in Brazil, to improve communication, not to stop at the result. There are a lot of people who say, just the result. There are others who say, just the process. And here, today, we are saying, it's necessary science. While we, researchers, don't pass, don't be able to stop talking javanese, and say a language that the people who take decisions understand, our impact will be very small. Guys, the reformulation of the Brazilian education is the biggest proof of that we don't work with evidence in this Brazil. I'll give you an example. 80% of our students don't go to university. And our education is all focused on preparing the students to go to university. There is no possibility of success in education, without evidence, without research, without research. And this depends on the universities. This depends on the research institutes. that we don't have to lose the sense of equity, which is so important. I think that not only quality of teaching means a better results of learning, but also a guarantee of opportunities for our students of the public and other students of the private sector. We are here. Secretaries of Education, Gestures, Instituto Unibanco, Folha de São Paulo, all of us here present with an element that really une us. I think that what we all want is a society where the young people can prepare us for a plethora in the adult life. And all the research, all the work, show that education is this tool, this element. I think that the young people of the future, regardless of the name that he has, more than a project, more than a program, he is a model. He is a model of gestation that once assimilated, appropriated pelas escolas, pelas subsecretarias regionais, pelas redes, he becomes a powerful instrument of gestation. A sense that we have is that, when we build a path for our young people to learn what they have to learn, what they have to learn, we are also modifying ourselves. A gestation focused on the results of the learning of the students, without a doubt, is one of the mechanisms to accelerate this search of quality. This necessary approach to the world, the world that I am talking about, the academia, the foundations, the organizations non-governmental organizations, the researchers, this is fundamental for those who are in the space of gestation. many people said here that there is no magic solution, there is no magic solution, there is no magic solution, that knowledge seems to make it magic. Because if we are concerned about it, and we learn all the time, with the evidence, to make it better, look, things change. and who lived it, who can live it, can give their own statement. It's like magic, everything changes. The rights of learning are more guaranteed. Cheers. Obrigado, queridos.